Você sabe como uma palma pode representar a sua personalidade? Fica aqui comigo que tu vai entender um pouquinho mais. Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, nova medicina germânica e leitura biológica. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lateralidade cerebral. Segundo os estudos da nova medicina germânica, foi observado que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, principalmente relacionado ao córtex cerebral. No hemisfério direito existe o centro do controle dos hormônios sexuais masculinos. E no hemisfério esquerdo existe o centro do controle dos hormônios femininos. E por isso o Dr. Hammer percebeu que ele teria que pesquisar qual é a relação entre cada hemisfério. Se alguma pessoa tem uma personalidade de uma forma e a outra personalidade de uma outra maneira. Então ele buscou qual seria o melhor teste para visualizar qual é a base de funcionamento cerebral que cada pessoa tem. Segundo os testes do Dr. Hammer, o teste do aplauso seria o mais fidedigno para encontrar o lado cerebral de base de funcionamento de cada pessoa. E isso é determinado devido a primeira mitose celular do embrião. Então quando o embrião é formado na primeira divisão celular, é dividido se a pessoa terá mais funcionamento inicial no lado direito ou do lado esquerdo. E o teste do aplauso funciona dessa forma. É pedir para a pessoa que está na sua frente, ou você visualizar no aniversário as pessoas aplaudindo, mas espontaneamente. Quando a pessoa está de forma tranquila, relaxada e espontânea. E não tensa, com medo do que você está julgando ou olhando. Então sempre peça para ela ser o mais espontânea possível. Então quando ela é espontânea, ela acaba aplaudindo com uma mão por cima geralmente. Os homens que aplaudem com a mão direita em cima, eles são chamados de destros. E utilizam o lado direito do cérebro na primeira relação de mitose cerebral. Então o córtex cerebral de base é o lado direito. Que claro que nada impede que ele possa mudar durante o decorrer da sua vida devido aos pétio hormonais que eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo. O homem canhoto que aplaude com a mão direita, ele geralmente vai usar o lado esquerdo cerebral de base. Então ele terá uma personalidade um pouco diferente. Para as mulheres isso é um pouco diferente. As mulheres é ao contrário. Então as mulheres destras que aplaudem com a mão direita, elas iniciam utilizando o lado esquerdo do cérebro. E as mulheres canhotas iniciam utilizando o lado direito do cérebro. Por que isso? Porque como o lado direito do cérebro é relacionado aos hormônios masculinos, ele geralmente tem um padrão de ação. Então a pessoa geralmente vai ter um instinto de ir atrás do que quer, confrontar, dar conta das coisas. Então ele geralmente tem um instinto mais de ataque, de ir atrás. Já o lado esquerdo do cérebro tem uma relação emocional mais de aceitação. Geralmente é uma pessoa mais que fica na dela, mais de aceitar as situações, mais protetora ou mais cuidadosa com as pessoas próximas. Então homens destros e mulheres canhotas geralmente tem uma personalidade parecida. Geralmente são pessoas que vão atrás, confrontam, dão conta das situações. Que geralmente são os grandes empresários, seja homens ou mulheres. E o homem canhoto e as mulheres destras geralmente tem uma situação mais de aceitação das situações. São pessoas mais protetoras, mais famílias, mais cuidadoras dos seus próximos. E geralmente são mais de aceitar as situações para evitar confrontos. Então cada pessoa, de uma forma diferente, tem a sua personalidade, mas com uma relação também de proteção. E cada pessoa vai reagir a situações de uma forma diferente. Você já parou para prestar atenção como você aplaude? Você é destra ou você é canhoto? E claro que tem aquelas pessoas também que enganam. Que elas aplaudem com a mão direita, mas a mão direita está por baixo. E aquelas que aplaudem com a mão esquerda, mas a mão esquerda está por baixo. Mas o objetivo principal é a mão que se move. Então a mão que se move vai dar relação se a pessoa é destra ou a pessoa é canhota. Vocês gostaram desse vídeo? Entenderam? E agora, com quem vocês vão fazer o teste? Vocês vão conseguir analisar se a pessoa é mais de ação, de confrontamento, ou se a pessoa é mais de aceitação ou de uma personalidade mais de proteção. Claro que isso modifica com vários outros tipos de situações. Mas já vai dar uma base para vocês entenderem como a pessoa geralmente age nas situações do dia a dia. Aproveite para marcar aqui as pessoas que tu acha que vão gostar desse vídeo. E compartilhe com o máximo de pessoas possível para me ajudar a divulgar e disseminar essas informações. E até o próximo vídeo na próxima terça-feira. E até o próximo vídeo.